Bem-vindo mês de dezembro de 2023. Dezembro chegou, trazendo consigo a promessa de realizar todos os seus desejos mais profundos. Que este mês seja mágico para todos e para mim também. Que dezembro seja repleto de prosperidade, saúde, amor genuíno e felicidade. Criando um cenário perfeito para dias inesquecíveis. Que dezembro seja um cenário de encontros marcado pelo amor verdadeiro, gestos de carinho e trocas sinceras. Onde a honestidade prevaleça. Como a verdadeira base de todas as relações. Neste momento de reflexão, lembre-se de que a sabedoria está em compreender que, mesmo diante do desafio, cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento. Acredite que os dias melhores estão por vir. Que a luz da sabedoria guie seus passos rumo a um futuro repleto de realizações e sucesso. Nesta época especial, que a coragem seja seu presente, impulsionando-o a seguir seus sonhos. Confiante na orientação divina, que ilumina seu caminho. Que dezembro nos abençoe com amor que une corações de amor verdadeiro. A saúde que fortalece o corpo, a paz que transcende entendimento e a realização que provém da sabedoria divina. Que este mês, a materialização do amor divino em nossas vidas. A saúde que recebemos como dádiva. Que a paz que transcende as circunstâncias e das realizações são fruto da nossa caminhada guiada pela fé. E conquistas com gratidão. Pai Celestial, gratidão pelo novo mês que se inicia. Que a Tua misericórdia nos acompanhe, enchendo-nos os nossos dias de alegria e bênçãos abundantes. Que a Tua graça nos guie e Tua paz nos envolva em Sua presença nos sustente. Que sejamos grato por cada dia que nos concedes, hoje e sempre. Feliz mês de dezembro de 2023, para nós todos.